Speed dreams are made of dreams Bota pra bater no paladão E passei de nave, ela me viu Na rua da água, com tanto fuzil Me mama num beco, um pouco de sante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Tipo o Hollywood Você controla a vida Vai no chão, vai no chão Você controla a vida Vai no chão, vai no chão Pega um bracinho, vai Tipo o Hollywood Você controla Vai no chão, vai no chão, vai no chão Você controla a vida Vem por cima e na xereca toma Se controla a vida Vai, baby Vai, baby Vai, baby E passei de nave, ela me viu Na rua da água, com tanto fuzil Me mama num beco, um pouco de sante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Tipo o Hollywood Você controla a vida Ai, baby Ai, baby Você controla a vida Vem por cima e na xereca toma Toma, 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 toma Você controla a vida Vem por cima e na xereca toma Toma, 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 toma Você controla a vida Vem por cima e na xereca toma Toma, toma, toma Toma, toma Você controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Vai, baby Vai, baby Vem por cima e na xereca toma Toma, 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 toma